Eu quero só me cantar, procurar voar, seu mundo vazio Ah, no meu peito canção, me afasta a solidão, como água no rio Vem ver o encanto da flor, que o sol perfumou, com seus beijos serenos Morar nas coisas do amor, despertar do calor, do seu corpo moreno Morar nas coisas do amor, despertar do calor, do seu corpo moreno Os desenganos irão se acabar, faça seus sonhos se concretizar Vem ver que existe paixão e perdão, coisas que vem lá do coração Que faz uma maldade final, um mundo violento sonhar Vem ver que existe emoção no segredo de uma canção Vem ver que existe emoção no segredo de uma canção Vem ver que existe emoção no segredo de uma canção